Bom, a gente está aqui nas águas do lado de Furna Então passei e viemos de Pitanga É isso aí A gente está passando aqui onde tem umas baratinhas Pode ver aí, segundo alguns especialistas Essa baratinha, onde é água poluída, ela não sobrevive Ou seja, ela é um bioindicador Quer dizer que a água está limpa aqui Uma das árvores gigantes que tem do lado de cá A altura da bicha Aqui é o local do mestre Álvaro Um dos locais que tem as maiores árvores E lá está a galera que veio nos acompanhar Bom, se você gostou do nosso vídeo Deixa um joinha aí Dá um apetite para o nosso canal Estamos aqui no Messeu, os lados de Furna, viemos de Pitanga A água fica mais forte do que isso Mas como não choveu nos últimos dias Então ela está diminuindo o cubo Vamos chegar até no ponto aqui E vamos estar descendo Aí está o Lionel O que é que o Lionel é se pode? O que é que o Lionel é se pode? Ah, ele está lá lá Caramba Já é